Quer ganhar massa muscular rapidamente? Então experimente MASS da Basic Nutrition, um hipercalórico com uma combinação perfeita entre energia e proteínas. MASS Basic possui uma concentração de 15 gramas de proteínas que auxiliam na construção da massa muscular de qualidade. Além da maltodextrina, um carboidrato que fornece mais energia para treinos intensos e ainda por cima, contém um mix de vitaminas e minerais que nutrem o organismo e facilitam o anabolismo muscular. Cresça agora mesmo com MASS da Basic Nutrition. Acesse saúdeja.com.br e compre agora mesmo o seu.